Neguinho já saiu pro lado de lá, ó, ó aquele gelo, já saiu, nossa, mano, aí eu falei, ganhou um pega, mano, ganhou um pega, olha o 4mm, já passou o C, neguinho. Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vocês vão ver o terceiro maior abandono em um racha de moto, bora pro vídeo. Olha aí, você tá meio desanimado aí, por quê? Você sabe que você está em terceiro, né? É. Ah, pelo menos eu tô em terceiro, velho. Em terceiro dos abandonos. Mais longo da história. E aí, japonês, o que você acha? Eu vou contar um segredo pra vocês, eu demorei pra chegar em casa, você acredita? É mesmo? Depois que eu vi aquilo lá, mano. É mesmo? Eu não acreditava, não. Não, é tipo assim, bagulho aí, na verdade, a gente sabia o potencial das motos, mas não acreditava, não, mano. É sério? Não, sério mesmo, eu não acreditava, não acreditava. Rapaziada. Eu acho que nem com a Ninja 400 eu levei um abandono. Rapaziada, o vídeo tá ali, eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse vídeo é o único vídeo, esse vídeo não tem no Brasil, então vocês vão ver nesse vídeo, então fica até o final, deixa o like, se inscreve no canal, compra a coca, pega a pipoca. E assiste, mano, porque só a Autogiro tem esse vídeo do abandono, e a gente vai ser homem de mostrar. Um monte de gente falando que eu não ia soltar o vídeo, mano. Calma, não adianta que ele não... O cara é apressado, um monte de gente, eu leio os comentários lá. Um monte de gente, é, e o vídeo, só porque perdeu não vai postar, perdeu não vai postar, todo mundo. Calma, gente, calma. Rapaziada. Aqui não tem vergonha não, tio. É isso aí, é isso aí. A gente é homem, isso aí. Se precisar, não arranca o cabrador. A gente vai mostrar, e se for preciso, a gente troca o virebrequim e põe mais curso. E é isso aí mesmo. E se for preciso, a gente troca o cabeçote e põe mais válvula. Toma, e se precisar, não vai na gasolina falando que é metanol. É isso aí. É gostoso, hein? Por que que você não passou no final do pega? Por que que você não passou no final do pega? Por que o terceiro maior abandono? Quem que foi o primeiro maior abandono? Hoje da história. O carinho do barulho, mano. Não, não foi, não. Quem foi? Léo 0990. Ah, é verdade! Léo 0990, filho. Me desculpa, me desculpa. É verdade, o Léo. Mano do céu! Que abandono! O segundo maior abandono foi o... O segundo maior abandono foi o... O do Carlinho. Ah, é, mano. Por que? Eu vou falar pra você. O terceiro maior abandono. O do Nego Bala. Então, peraí, então. Querendo ou não, foi um abandono. Vamos parar pra analisar aqui, né? Foi um abandono, mano. Foi, né, mano? Porque, tipo assim, se você tivesse passado, mas tipo, igual a gente falou. Primeiramente, dá uma explicada aí o porquê que você não passou debaixo do potilhão onde ela tava filmando. Você ficou com vergonha de o Nego filmar o C com a bunda pra cima lá, lá longe? Se eu tivesse vergonha, nem moto acelerava. Né? Isso aí, primeiramente. Toma uma aguinha aí, porque tá... Nós que é youtuber, tem que tomar água dia a dia pra manter o fico. Nossa. Ó. É assim, ó. A gente fez tudo muito na correria, certo? Isso aí. Bora, a gente fez em um dia, mano. Todos esses trampos. Essas loucuras. Eu já... A gente já, tipo assim, tirou como prova que quando você faz as coisas na correria, nem sempre dá 100%. É isso aí. Às vezes dá bom, às vezes não dá. Mas assim, nesse ralo, tipo assim, não tô querendo dar desculpa, você entendeu? A gente não vai dar pretexto em nenhum momento. Exatamente. Ganharam as motos, o cara é muito boa. Não tem o que falar, mano. Eu fiquei de cara na hora que ele desmontou lá e era 4mm mesmo, entendeu? Não interessa o curso. O importante é que o pistão era 4mm e a moto correu. Correu. A moto não correu. A nossa correu. A deles voou. É. Se colocasse uma asa, acho que decolava, mano. Caralho. Ó, então. Ia passar por cima do pontilhão se tivesse asa. Ia passar por baixo. Ia passar por baixo. Ia passar por cima. Ia passar por cima voando, mano. Ia decolar assim, ó. Eita, porra, rapaziada. Assim, é... Como foi muito rápido, a partir da montagem do motor, tudo, né? O acerto do motor. Sempre escapou alguma coisinha, assim. E hoje, no dia lá, a gente acabou esquecendo de carregar a bateria, né? Como todo mundo sabe, todo mundo viu. Na verdade, não é que acabou esquecendo, né, mano? Tipo assim, foi na correria ali, não deu nem tempo, mano. Um pouco que esqueceu, um pouco que foi tudo na correria, né, mano? Ó, a gente ficou aqui na oficina, mano. Até uma hora da manhã, filho. É. Entendeu? A sorte que a gente tinha uma carcaça já com vira montado. Porque a gente ia... A gente ia desmontar aquela carcaça, colocar a vira brequim. Meu Deus do céu. Ó, uma hora da manhã, a gente tava na rodovia, doido. Testando a moto. Então, como todo mundo sabe, a gente usa a Nano, né? Nano Pro. Nano vai a sonda lá embaixo, e a sonda é como se fosse uma resistência. Todo mundo sabe, quem usa, ela aquece, né? Pra poder fazer a leitura do ar combustível, né? Então, ela consome bastante a bateria. Uma moto que não carregava, que no caso era o protótipo, né? A moto montada, que era a fã, ela carregava normal, a gente usava o estator, né? É, com a fã, a gente deixava a sonda direto, ligado? Direto. Aí, com o protótipo, a gente não tinha, não tinha, tipo assim, carga, né? Não tinha chicote, né, mano? Não tinha chicote, sem estator, sem nada. Aí, a gente acabou cometendo esse erro, deixou passando batido, né? Mas, assim, não é desculpa, a moto dos caras é top. Falar sincero pra vocês, minha costa tá doendo, mano. Tá doendo, né, gente? Ai, Maria, mano! Ó, minhas costas tá doendo por duas, 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 duas coisas. Vou falar aqui, uma, duas, três, quatro. Ó, primeiro, o ralo de 12 quilômetros, mano. Moe eu minhas costas, mano, sem maldade. Na hora que eu desci da moto... Isso aí deu umas levantadas ainda, pra dar umas esticadas, né? Na verdade, foi pra estralar as costas, mano, que eu não tava aguentando. Eu ia entrar uma paralisia corporal lá, eu ia ficar pra sempre. Assim, ó. Pra sempre! Você é louco, mano! Enfim, e o segundo, a dor nas costas, foi o que os caras de Goiânia fez comigo. É isso aí, rapaziada. A lascou, ó, se a gente vai mostrar o vídeo já já pra vocês. Todo mundo quer ver agora, dá pra mostrar agora. Então, peraí, deixa eu fazer mais uma coisa. Então, lá. É, vou analisar ali. Você saiu, pá, 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 entrou na pista, os caras já passaram, sei, começou a largar, você entrou no vácuo, parece que engatou ré e virou um boné, velho. Na hora que começou a descer, a moto até que desceu legal. Eu acompanhei ali. Só que na hora que a moto começou a subir, você sentiu que ela perdeu potência. Parecia que ela tava cortando faísca. Por causa do negócio da bateria. Porque, na verdade, o CDI de 150, todo mundo sabe, que ele depende da bateria. Uhum. CDI de 150 não, a gente tá usando o CDI de 1000, 2000. Ah, 1000, 2000. Da Titan 2000. Ele depende da bateria. Na verdade, ele não depende de bateria, ele depende de uma voltagem. Ou seja, no mínimo de 12.6, né? Que, no caso, seria uma bateria, né? Uhum. E como a carga tava abaixando, devia estar menos que isso aí. É, a moto, mano, perdeu o rendimento, mas isso não é pretexto. Mesmo se a moto tivesse corrida até o final, ia perder, mano. No máximo ali, ela ia chegar uns dois metros só do que ia ficar pra trás ali. Certo? Mas quem analisar o vídeo aqui, quem for, É isso aí. E ver com o olho e falar com a boca, porque, geralmente, os caras ver com a boca e falam com os olhos, né? Muita gente fala que nós tava na vantagem, queria deixar claro aqui. Os dois motores, os dois motores, o do Gabiru tem 106 cilindrada, Uhum. O nosso tem 109 cilindrada. Não, 209. É, 200. O nosso tem 209 cilindrada, e o do Gabiru tem 206, 206 cilindrada, por causa do curso. Então, a questão de potência de motor, os dois motores tem a mesma potência. É por isso que o pessoal aceitou colocar junto com o nosso, porque sabia que o nosso motor é a mesma cilindrada, é a mesma cilindrada que o 4mm teve do curso. É só a cilindrada que era igual, né? Porque o jeito de correr não era igual, não. É, só a cilindrada era igual. Mano do céu, velho. Os caras falavam assim, eu tenho um 4mm voador, falavam assim, esse cara é louco. Aí eu vi, eu vi um 4mm voador. Eu fui até meio bobo pra minha casa. Eu até demorei pra chegar, ficava pensando. Meu Deus, o que se passa na cabeça dele? Aquela história de só um 4mm existe mesmo, mano. Só um 4mm, mano. Ó, quem desacredita, eu desacreditava, eu nunca tinha visto, eu também não era desse mundo. Mas esses 4mm, eu tenho um 4mm, cara, dá mais de 200 por hora de GPS de GoPro. Os 4mm. Vai segurando. Vai segurando. Então agora, quem esperou até esse momento, vamos pro vídeo. Rapaziada, só pra falar pra vocês aqui, volta do início do vídeo aí, vamos soltar o vídeo pra galera ver. Tá um áudio legal aí? Um áudio pra escutar as mãos? Tá. Tá, né? Rapaziada, lembrando que essa daqui é uma BMW 2021. Essa moto aqui, até hoje, a gente anda com uma moto grande todo final de semana. Essa moto é a moto que mais marca próximo a um GPS que a gente sabe. Dependendo da moto, como que for, tipo, pneu, transmissão, ela vai marcar de 2 a 5 por hora a mais que o GPS. Isso aí. Entendeu? Então, rapaziada, o valor que vocês estão vendo aqui nesse painel, ele marca de 1 a 2 a 3, difícil subir pra 3, por hora, diferença da GoPro. Então, o que vocês estão vendo aqui de velocidade, realmente, é uma velocidade praticamente de GPS. Entendeu? E nenhum momento, a gente, eu, que tava na BM, ultrapassei o Neguinho pra medir a velocidade do nosso adversário. Entendeu? É um negócio anti-F, que é um negócio que eu tinha. Na verdade, todo pega assim, né? Então, mas tipo assim, eu não podia passar o C, Neguinho, porque eu não sabia se você ia entrar, se você ia passar o percurso inteiro. E se eu passo você pra medir a moto, a moto dá um pau, quebra. E aí, você fica lá na beira da pista, como que você vai empurrar a moto? Não tinha ninguém, o carro tava lá na frente, até eu fazer o retorno, pra voltar, ia demorar, se vem alguma coisa, uma viatura, levava a moto embora, entendeu? Então, eu não podia deixar o meu piloto, deixar a equipe. O cara quando tá junto, é uma equipe, não pode deixar pra trás, entendeu? E eu também não tive interesse, porque o tanto que eu vi que a moto andou ali até os 190 por hora ali, eu falei, mano, essas baratas aí, baratinhas, passou, o rapaz quer saber, mano. Passou, cê é doido, mano. Rapaz do céu. 140, ó, se eu fosse, acho que a moto, acho que a moto não dá isso aqui não, mano. Se eu fosse, só até aqui, já tinha ganhado a moto, porque ela deu 140 na subida. Então, vamos mostrar o percurso, e tudo aí, startiu o vídeo, rapaziada. Agora o ninguém vai soltar, vamos analisar aqui de caba a rabo o vídeo. Ó, aqui é a saída, olha aqui, olha isso, rapaziada, olha isso, ó. Deixa eu voltar aqui, quero voltar para o pai. peraí, peraí, é impressão, é impressão minha, ou você saiu roubando? Não, aqui não é um roba não, aqui faz de conta que você é na frente. Você não saiu roubando, você saiu na frente. Não, aqui é piloto, não tem regra. É, não tem regra. Esse sou eu, esse daqui, é o filho do Gabiru, e esse aqui é o Gabiru. O Gabiru tá de terno, ralando, de terno e descalço, ele é o pastor do ralo, que o pessoal falou. É o pastor do ralo. Rapazetão, lembrando, quatro milímetros de esguiracento, e o setenta que foi a fofã no cabo. É, isso aí. Eu não batizei esses quatro milímetros aí de voador. Então vai, solta agora, nego bala. Bom, solta agora, solta agora, olha aí, rapaziada, Neguinho já saiu para o lado de lá, Olha que ligeiro, já saiu. Nossa, mano. Aí eu falei, ganhou um pega, ganhou um pega. Olha o quatro milímetros, já passou o cê, neguinho. Olha, o jeito que evacuou, olha lá, rapaziada, o jeito que o neguinho evacuou, abriu. Esse carro não atrapalhou não? Mano, o carro freou, não atrapalhou não. Olha o gabiru aqui, Olha o gabiru aqui, sem vácuo, olha lá. Pegou um pouquinho de vácuo aqui, mas nem precisou, não, não pegou vácuo não, olha. Olha o quatro milímetros abrindo, olha o quatro milímetros abrindo, olha. Olha, eu não estou mostrando o afastado do painel, mano. Quando é volta de novo, quando é volta de novo, olha. Olha aí, rapaziada, olha aí. Pô, as motos subiu, mano, 480 por hora. Aí a nossa moto, a nossa moto, ó, 191, nossa moto, ó. Ó, pra ver que não estou em nenhum momento roubando velocidade, tá vendo, ó. 193, ó, essa moto, neguinho, sem nenhum momento eu roubar, entendeu? Olha aí, aí o neguinho entrou, e os caras terminou o pega, terminava no pontilhão. Volta mais uma vez, pros caras verem aí, ó. Eu não filmei o painel aqui, eu fiquei meio de longe. Então agora aqui eu vou filmar certinho pra vocês verem, galera, ó. Olha isso, ó. Neguinho saiu na frente, passa o neguinho sem vácuo, olha só. Neguinho vacou no 4mm, olha o carro ali, meio que deu uma, o carro assustou, né, ó. É, ele só freia, não dá nada. Ele dá uma freada, olha aqui, as motos entrou, as motos entrou quase 190 por hora na pista, mano. Olha aí, rapaziada, esse aqui é subindo, tá, ó. Olha aí as motos subindo, 180, ó, acabou pra 180, ó. Olha aí, o 70 passou o neguinho sem vácuo, mano. O neguinho vacou, parece que engatou uma ré, é doido, olha isso, ó. Olha aí, olha aí, rapaziada, nossa moto deu 193 por hora, mano, pode ver que em nenhum momento eu acelero pra dar mais velocidade, tá vendo, 193 por hora, a gente entrou, é isso aí, mano. Agora só vocês assistirem aí e analisar o prega, velho. Rapaziada, vou mostrar também pra vocês como que foi o pega vindo. O japonês tava lá filmando de cima do barranco, de cima da ponte, mostra aí as motos vindo. Ah, foi o terceiro, mano, não foi tão abandono também não, viu? Não, não foi no abandono a questão que não passou no final, né, mano? Então, por isso que a gente tá considerando abandono. Todo mundo analisa do jeito que eles quiserem o vídeo, mano. Ó, aqui, rapaziada, a moto tá vindo lá de trás, saiu, tirando pontilhão lá, tá vindo, isso aqui é a descida, aí que ia subir pra terminar. Não dá. Não, não, vai, vai, mostra aí, mostra aí, vai, dá pra ver. Eu dou zoom aqui, ó. É só sincronizar os vídeos, tem um, o farol que tá aceso, eu tô na frente, atrás é a BM. É, o farolzão mais forte é a BM, que é os protótipos, é, a única que tem farol é a BM, os protótipos não tem farol, então, pode ver, vai, solta aí, neguinho, as motos vindo, olha aqui, olha lá, o farol é a BM, olha aqui as motos, tá vendo? Pausei aqui agora. olha aqui, não sei se dá pra vocês verem, ó, neguinho, gabiru, 4 milímetros, como que é o nome dele mesmo, 4 milímetros, não, o nome dele é, esqueci, 4 milímetros, gabiru, nego bala, e esse farol aqui é a BM, então, se for ver, não tá tão abandonado, né, solta aí. Olha lá, então o neguinho vai entrar, quer ver, ó, mas pausa de novo, pausa de novo, as motos tá vindo tudo alinhado, ó, é, ó, é porque a GoPro, a GoPro, ela afasta as motos, mas ela tá tudo perto, mano, solta. Aqui dá a impressão que a das três tá no vácuo, uma da outra, né, solta de novo aí, eita, agora a cara que começou a dar uma mexida ali, boa, é porque, aí você afastou o zoom, né, ah, o neguinho afastou o zoom, o neguinho já sobe aqui, rapaziada, olha lá, nós subindo aqui, pausa, volta lá, aí os caras vêm, a gente sobe aqui, nós subiu, ó, nós aqui subindo, subiu aqui, e os caras estavam aqui juntos, aí o neguinho aqui, subindo aqui, então neguinho, você ia chegar meio que atrás, você ia chegar junto, mas entendi que você ficou com medo ali do motor, dar uma pano ali, né mano, começou já meio ruim, aí os caras, olha lá os caras, olha lá os caras, volta e deixa em tempo real agora, neguinho, para o pessoal ver, deixa rolar, é, deixa rolar, para vocês entenderem, olha lá rapaziada, vamos deixar rolar aqui, as motos já vêm agora, quer ver as motos vindo lá, você não ficava quieto, já, para nexar a mão, tinha que pôr um tripé lá para você, não, o negócio estava buscando, 20 quilômetros lá na frente, caramba, estava longe mesmo, rapaziada, é que aí é a última, é a última descida do pega, né, é desce e aí depois já, sobe o morrinho aqui, acaba o pega, é, acaba o pega ali, olha como que foi então, vocês assistem aí, analisam tudo certinho, ah, foi o abandono na questão de a gente não terminar o pega, mas só que se tivesse terminado, neguinho, não ia ficar tão longe não, viu, as motos iam vir meio que tudo junto ali, uns 10 mil quilômetros atrás, perdeu, 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 já era lá, as motos apontou, rapaziada, olha lá, ó, nossa, o 430 veio abrindo, mano, só que ele abriu um tanto lá naquele começo, depois já não abriu mais, tá vendo, ó, o jeito que veio ficou, mano, ó, aí o Nego Bala vai entrar ali, ó, olha lá, vai subir agora ali, ó, o Nego Bala vai entrar ali, ó, o Nego Bala entrou, tá vendo, e as duas vêm aqui, ó, olha lá, as duas aqui, ó, olha lá, vêm as duas e passou, aí o Gabriel deu o bote ali no 4 milímetro, certo? Quase que o 4 milímetro ganha de 70, hein? Quase, mano, o 4 milímetro ganha de 70, mano, o Nego Bala veio na bota, mano, é, mas se analisar o 70, 70 ficou quilômetros pra trás, e depois o Gabriel veio buscando, buscando o bambu, e passou, eu passo, rapaziada, então é isso, a gente vai mais uma vez dar os parabéns aí, pra equipe deles, Roliço, e o outro menino lá do 70 é o Jiboia, dar o parabéns pros caras, mano, e vamos, né, como a moto de cara é boa, a gente não tem pretexto, a gente perdeu, terceira bandona aí, no meio dos pega, né, na terceira bandona, na questão do neguinho não ter completado o pega, então pode se considerar como um abandono, entendeu? Eu queria agradecer aí o pessoal, o Jiboia e o... Roliço, Gabiru, e o outro piloto lá é o Varley, mano, Varley. Porque assim, eu pagava pra ver, em 4 milímetros, da mais de 200 por hora de GPS, eu pagava pra ver. De GPS, não é painel não. GPS, de GoPro, quando eu falo GPS, de GoPro, e eu vi sem precisar pagar, então... Parabéns, né, mano, é isso aí. Agora eu vou fazer um desafio aqui, ô, Léo, corre com esse 4 milímetros aí, ó, o seu 4 milímetros com o 4 milímetros. Eu não preciso nem correr, ó. Ô, se fosse o Léo, não preciso nem correr, ô, se fosse o Léo correr com esse 4 milímetros, como que você acha que ia ficar esse pega aí, neguinho? É, você é louco, o Léo ia estar até agora lá, tentando chegar na casa dele. Não, sem maldade. Mas deixa eu falar um negócio aqui, ó. Fala, fala. Não precisa correr com ninguém, Léo. Eu te desafio a dar 200 por hora de GoPro com 4 milímetros. Eu te desafio. Mano, nem nós não conseguem, como que ele vai fazer isso? Só se ele comprou o motor dos caras. 60 manca lá, baleia entalada lá, e tenta lá dar 180 no GPS lá. É, mano, é, parabenizar os caras aí, mano, igual a gente já falou. É, entra aqui embaixo na descrição, vou deixar no Instagram dos caras aqui pra vocês verem o projeto aí, né, os trampos do Roliço, os trampos do Jiboia, e os pilotos aí, Gabiru e o Varley. Fechou? Demorou, mano. Então, isso aí, mérito pros caras, perdemos, perdemos, não, tem desculpa, a gente que é homem, e a gente mostrou a chegada, a saída, a gente mostrou tudo, e velocidade, e nenhum momento eu fui bobão de querer sair, deixar o C na mão pra trás, e querer medir a velocidade das motos caras. Só pelo que a gente andou ali, que eu vi mais ou menos ali, a gente não é bobo, a gente faz moto correr, a gente acelera a moto direto, a gente sabe o que a moto dos caras correu. E o alto giro tá de portas abertas pra qualquer racha, qualquer moto que tiver aí, vamos acelerar, não quero saber se eu quero perder, se eu vou ganhar, não quero saber. Traz que eu tô pronto. Ó, se pegar aquela linha ali, eu vou lá pra você, tem uma linha boa de moto ali pra correr, ó, e eu deixo pra falar um negócio, que ninguém pode esquecer disso aí, que isso aí foi uma conquista, nossa, que nós lutou dias e noites, noites e dias, que eu sou o Nego Bala, e tenho a MT mais rápida do Brasil. Muito obrigado! Tchau, tchau, tchau!